Sou eu que falo coisas pra você ficar assim Fui eu que muitas vezes comecei as nossas brigas Sou eu que agora estou arrependido pelo que eu fiz Sou eu que agora estou como uma estrela perdida Chorei quando falou que não iria mais voltar Falou que não sentia mais amor por mim E mesmo assim estou pedindo pra ficar Meu Deus, o que eu posso fazer pra ela não ir embora? Será que eu posso saber o que está acontecendo? Eu já fiz de tudo pra ver se ela fica comigo Eu estou doente de amor, estou quase morrendo Chorei quando falou que não iria mais voltar Chorei quando falou que não iria mais voltar Eu sentia mais amor por mim E mesmo assim estou pedindo pra ficar Meu Deus, o que eu posso fazer pra ela não ir embora? Meu Deus, o que eu posso fazer pra ela não ir embora? Será que eu posso saber o que está acontecendo? Eu já fiz de tudo pra ver se ela fica comigo Eu já fiz de tudo pra ver se ela fica comigo Eu estou doente de amor, estou quase morrendo Meu Deus, o que eu posso fazer pra ela não ir embora? Meu Deus, o que eu posso fazer pra ela não ir embora? Será que eu posso saber o que está acontecendo? Será que eu posso saber o que está acontecendo? Eu estou doente de amor, estou quase morrendo Eu estou doente de amor, estou quase morrendo Eu estou doente de amor, estou quase morrendo